... Foram fundados em 2011, já participaram em inúmeros espetáculos, festivais, encontros e eventos públicos e privados. É um grupo organizado em desenhar, produzir e difundir espetáculos e impulsionando o desenvolvimento cultural das suas tradições. Quero lembrar que no próximo sábado vamos ter aqui mais um grande espetáculo o Festival Sete Sóis e Sete Luas e no dia 29 uma grande noite de fatos. A Câmara Municipal de Elvas agradece a vossa presença, é a impulsionadora destes espetáculos de verão, verão, assim um bocadinho para o frio, porque temos umas noites um bocadinho desagradáveis, e quero então pedir um grande aplauso para este grupo que vai terminar em beleza esta noite, a companhia de dança Leitmotiv Éxico. Obrigado. A Câmara Municipal de Elvas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL